Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Pensa Enche Pensa pra ele, você está noite Enche Enche agora, Deus Enche Pensa, Deus Enche Pensa, Deus Pensa, Deus Enche, Deus Enche, Deus Pensa, Deus A fé, Deus voltar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche Enxer, deixa a glória ser até o transportar Derrama a sua glória, derrama a sua glória A minha glória fez o mar subir, a minha glória fez o mar cair A minha glória acompanhou teu corpo, a minha glória perdeu fugir A minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora A minha glória te batiza, a minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão fermer, a minha glória faz o corpo refirer A minha glória faz esperta, a glória lava É assim a vida, a glória me acerta como a glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passa É se terminar que não vai supor Não vai supor Porque a minha glória Porque a minha glória passa Ela vai te curar Ela vai te tocar Eu sempre a minha glória A minha glória fez o mar Já vi A minha glória fez o mar cair A minha glória A minha glória acompanhou teu corpo A minha glória fez o mar cair A minha glória fez o mar cair A minha glória te abraça Receba a minha glória 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 E o arre receita o chão e a liberta a nação Receita o arreio E o arreio